Olá, tudo bem com vocês? Professor Juarez aqui, especialista na área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor na área de doenças tropicais. Nós vamos falar hoje sobre cólica menstrual, os medicamentos que são os mais utilizados, os mais comuns. Claro que tem vários outros, não vou detalhar todos, mas a gente vai observar e falar um pouquinho desses aqui, tá? Tem alguns talvez que você não conheça tanto, mas eu vou explicar qual é o benefício dele e qual é a diferença entre eles, ok? Vamos começar por um que é muito utilizado, que é o ibuprofeno. O ibuprofeno é uma medicação muito comum, né? Um anti-inflamatório, tem uma ação analgésica bastante eficiente, tem um potencial anti-inflamatório legal e ele reduz a dor do paciente. Mas aqui tem uma característica importante. Esse tipo aqui, essa medicação que eu estou dando para você, ela é cápsula mole. O que quer dizer isso? Essa cápsula, ela tem um líquido que tem a medicação dentro. Esse líquido, né, que fica dentro da cápsula, depois que ele é liberado, ele tem uma absorção mais rápida do que se você tomasse um comprimido. Então, por isso que muitas vezes a propaganda fala, olha, efeito rápido e prolongado contra a dor. Efeito rápido por quê? Porque é uma cápsula com o líquido dentro. O líquido absorve mais rápido e em qualquer situação o líquido sempre vai absorver mais rápido. Nesse caso, quando você libera essa medicação, quando você toma, na verdade, a medicação e ela é liberada, né, no seu organismo, no seu destino, normalmente, para fazer a absorção, ela começa a fazer o efeito cerca de 10 minutinhos após a administração do medicamento. Dentro de 10 a 30 minutos, ela já começa a fazer o efeito anti-inflamatório, o efeito analgésico e dura mais ou menos 8 horas. Então, pode ser uma opção terapêutica para a sua paciente, para a paciente que vai utilizar esse tipo de medicação, ok? Se você tomar ela com o estômago cheio, se tomar o ibuprofeno com o estômago cheio, ele vai ter uma modificação na sua absorção que não vai afetar o efeito, mas vai fazer com que ela demore um pouquinho mais para chegar até a sua corrente sanguínea e garantir uma eficácia na redução da dor. Então, o que vai acontecer? Vai demorar mais para ter o resultado. Importante fazer o uso dele, de preferência, não muito longe da alimentação, mas assim, não pode ser usado só junto com o alimento ali, apesar de ter um efeito colateral que alguns anti-inflamatórios têm, que é, no caso, agredir um pouquinho a mucosa gástrica. Então, tomar com o alimento não vai interferir, mas vai fazer com que ele retarde um pouquinho o seu efeito, demore um pouquinho para começar o seu efeito. Só para a gente saber isso, porque isso pode atrapalhar, talvez você pode falar, ah, era para fazer o efeito em 10 minutos, está demorando mais, mas aí, depois da alimentação, ele demora um pouquinho mais. Mas, tá, beleza, ele é um excelente anti-inflamatório, tem uma ação analgésica bastante eficiente e pode ser utilizado e muitas mulheres beneficiam do efeito analgésico dele. Mas eu vou colocar um outro, que também é muito comum, os copãs, os copãs, tem vários aí no mercado, mas que tem uma ação antispasmótica. Então, quando a gente fala da cólica menstrual, muitas vezes a contração uterina, né, que acontece devido ao processo inflamatório, a desclamação da cavidade uterina, o processo de sangramento, tudo isso que ocorre fisiologicamente, né, todos os meses, ela leva esse processo de contração. E essa contração causa a cólica, causa a sensação de dor que a paciente está apresentando. Então, o buscopã tem uma ação antispasmódica, quer dizer o seguinte, ela diminui esse processo de contração. E diminuindo esse processo de contração, diminui a cólica. Eu diria para você, assim, que o anti-inflamatório, como é o caso do profeno, talvez tenha uma eficiência maior para reduzir o processo inflamatório e, consequentemente, reduzir a dor. Mas o buscopã pode ser uma opção terapêutica para você reduzir essa contração e, consequentemente, reduzir a cólica. Muitas vezes ele vem associado à antipirona. E a antipirona, como todo mundo sabe, é uma analgésica. Ela não tem efeito anti-inflamatório, mas ela tem uma ação analgésica bastante eficiente. Mas se eu fosse colocar a balança, eu diria para você que o profeno, talvez surtraga um efeito mais interessante devido a seu potencial anti-inflamatório para reduzir o processo inflamatório e reduzir também, não só as contrações, mas também a liberação e a descamação da cavidade e alguns outros efeitos que eu posso ter com o uso e com a ação do anti-inflamatório. O que eu preciso lembrar? No caso do buscopã, você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Alguns pacientes podem ter as feitas colaterais. Isso é muito raro por via oral, tá? É mais comum por via intravenosa. Mas pode ser que ele cause algum efeito adverso quando você toma com um antialérgico, causando uma sonolência maior. Ou em alguns pacientes que tomam antidepressivos, como o antidepressivo tricíclico, o desame triptilina, pode trazer algum efeito adverso. Por exemplo, como é o caso da sonolência também, ou boca seca, ou alterações de visão, visão curva, tá? Que cardíaca são efeitos comuns do bloqueio polinérgico que o buscopã traz. Então, tomar um pouquinho de cuidado para quem está usando antidepressivos, especialmente tricíclicos, ou que está tomando antihistamina, por exemplo, como a desclótipinamina. Um ponto importante aqui que a gente precisa lembrar, ele pode ser utilizado em gotas ou em comprimido. A gente tem ele na versão de comprimido de 10 e 20 miligramas. A cada 6 horas, sem problema nenhum, a versão em gotas é mais rápida. Ela começa a surtir um efeito mais rápido, como eu falei, sempre em gotas líquido. Normalmente a absorção é mais rápido, dentro de 10 milímetros, já começa a ter um benefício. Se ele puder ser associado a adipirona, melhor, porque vai ter uma lojezinha maior. Vai ter uma redução da dor mais eficiente do que ele sozinho. Agora vem a dica importante. Então, se você ficou comigo até o final, merece essa informação que é muito importante. Eu vou colocar dois outros anti-inflamatórios que são muito legais para essa função, tá? Traz benefícios para a sua paciente. Vamos lá. O primeiro deles, o meloxicam. O meloxicam, ele pode ser iniciado, e isso vale para os outros anti-inflamatórios também, mas vou usar o exemplo do meloxicam. Então, a paciente, ela pode começar a usar o meloxicam de 10, de 15 ou de 7,5, normalmente o de 15 uma vez por dia, antes de começar o fluxo menstrual. Então, antes de ter o sangramento, três dias antes, ela toma um comprimido de meloxicam, depois toma outro no outro dia, outro no outro dia, ela pode tomar ali durante cinco dias consecutivos, ou até um pouquinho mais, normalmente durante cinco dias. E se ela começar antes, tá, de ter o sangramento, isso vai fazer com que, normalmente, ela reduza. Não só o sangramento, tem muitas mulheres que têm um sangramento muito intenso, mas eu preciso deixar claro também, preciso avaliar isso, tá? Tem casos que são naturais, que o sangramento é natural, mas tem casos que a paciente tem situações patológicas que levam sangramento extremamente intenso. Mas vamos lá, considerando que a paciente não tem nenhuma patologia, só o fluxo menstrual normal. Então, tomando três dias antes, antes de começar o fluxo, ela reduz esse fluxo, ela reduz o fluxo aí em 30% até 50%, e ela vai diminuir muito a dor. Então, ela não precisa começar a tomar algum medicamento analgésico, anti-inflamatório, isso não vale para o buscopan, vale para os anti-inflamatórios. No caso aqui, eu estou usando o exemplo do meloxicam. Ela pode começar a tomar três dias antes de acontecer o fluxo menstrual, de começar o sangramento, ok? Riscos aí de efeitos colaterais, sistema de coagulação, é um pouco raro, pacientes que tomam anticoagulante não é tão interessante, mas de um modo geral, bem tranquilo. Nimesulida segue o mesmo processo, a nimesulida de 100 pode ser usada de 12 em 12 horas, tá? A utilização dela, de 12 em 12 horas, ela traz um benefício também para reduzir esse fluxo, reduzir a dor, reduzir as alterações que ocorrem durante esse processo da menstruação, e ela pode ser iniciada três dias antes de começar o fluxo, seguindo a mesma recomendação. Três dias antes do sangramento, para que você já reduza o processo inflamatório, vai reduzir as cólicas, as contrações, e também vai reduzir o próprio fluxo. Então, é interessante essa recomendação. Vamos lá, o que mais? Para fechar, a gente precisa lembrar que exercício físico regular traz benefícios, diminui as cólicas e melhora a condição da paciente. Bolsa de água quente é bom, coloquei aqui o atroverã hot, que ele é colocado ali, ele é um adesivo que esquenta o local, normalmente é um adesivo térmico, isso diminui a sensação de cólico, desconforto. Banhos mornos também ajuda, massagem relaxante ajuda bastante. Diminuição do consumo de sal e açúcar nos 10 dias antes da menstruação, também pode reduzir desconforto para essa paciente. Então, fica a orientação nossa, fica as dicas aí. Lembrando que são orientações clínicas, eu recomendo sempre que você procure um profissional da área da saúde para ter as suas informações, vai lá, farmacêutico, que ele vai te dar orientações claras do seu quadro clínico, e isso aqui é uma visão geral que eu estou passando para vocês. Beleza? Valeu, até mais!